Olá pessoal, hoje eu vou te dar uma dica de como fazer esse meu bebê aqui ó, pra você decorar o quarto da criança, ou dar de presente também, né, ou pra vender, como quiser. Aqui ele é feito de tecido, tecido de algodão cru, aí o pijaminha é feito de um tecido de malinha estampada, né, que faz pijaminha pra criança, então a gente usa essa malinha, que no caso aqui é um bebê que vai dormir já, né, tá no ponto de dormir. Esse aqui é feminino, tá vendo, eu fiz com biquinho rosa, né, mas o que nós vamos fazer, que eu vou demonstrar agora como fazer, vou fazer azul, e o biquinho vai ser azul, né, até inclusive eu fiz um bebê aqui também negra, ó, tá vendo aqui, só que aí eu usei o cabelo de EVA, tá vendo, também, como que quiser, aí o pijaminha rosa, né, então é, ficou diferente, usei o olhinho, né, aquele olhinho pronto, pode usar também um olhinho que você der conta de fazer, feito de canetinha ou de tecido, como queira. Então, a gente vai, vou demonstrar pra você como que vai ser feito o nosso bebê, né, então a gente vai usar um molde, né, aqui, ó, eu já risquei, ó, deixa eu passar o material que a gente vai usar, a gente vai usar cola quente, né, também pra pregar o bico, pregar os olhinhos, né, vai usar o tecido de algodão cru, né, e o molde, pra o pijama, a gente vai usar o tecido de malha, estampadinha, motivo infantil, assim, estampadinho, e três botõezinhos pra blusinha, e o elástico também pra calcinha, né, então aqui, eu vou deixar aqui a parte, né, e o pijaminha também que a gente faz, ó, o pijaminha, eu já montei ele pra vocês terem uma noção, ó, como que é, que vai ser, ó, tá vendo? Aí depois eu vou montar ele, aí o pijaminha tem o elásticozinho, né, depois, se vocês se interessarem, é só me falar que eu disponibilizo o molde, quando vocês se interessarem lá no meu blog, e a lã também pra fazer o cabelo, ó, também é necessário, pode fazer de tecido, né, então é esse material. E os olhinhos também, ó, esse olhinho aqui eu escolhi esse pequenininho, ó, que é de bebê, coisinha, né, pequenininha, então eu escolhi esse olhinho. Mas vamos aqui pra etapa aqui, a primeira coisa quando a gente faz o molde, se a gente vai montar, ó, aqui o molde, né, esse aqui é o molde que eu risquei, ó, risquei aqui o corpinho, ó, que é o corpinho já com a barriguinha, ó, do bebê, que é essa barriguinha aqui, ó, tá vendo, ó, que veio ele pronto aqui, ó, tá vendo, ó, esse é o molde com a barriguinha, ó, né, aí aqui depois vem os bracinho, aí primeiro eu costuro, né, e costuro os bracinho, faço um corte aqui, enfio a manta acrílica e fecho, porque isso aqui vai ficar embutido, ó, na hora que você colocar lá no corpinho aqui, ó, tá vendo, ninguém vai ver que ela tem esse acabamento aqui. Então, é isso que é, e a cabecinha. A primeira coisa que a gente faz com a cabecinha é o seguinte, tem que fazer a orelhinha primeiro, ó, porque na hora de fechar aqui, ó, você tem, você vira, né, aqui, tá vendo aqui a orelhinha, ó, aí você vai virar, se você quiser fazer com orelhinha, né, aí você enche com a manta acrílica, né, que, ó, que é como que eu enchi aqui, aí fecho, aí na hora que eu for fechar aqui, eu marco aqui, ó, o meio aqui, onde eu achar que é aqui assim, ó, depois que eu marcar o meio aqui, depois que eu costurar e coisar aqui, ó, marco assim, ó, o meio, pra me saber centralizar aonde vai ser a orelhinha. Eu abro aqui, aí aqui é o meio, tá vendo, ó, então eu vou marcar o meio aqui também, vou dar um pique, como queira, e vou pôr bem aqui assim, ó, tá, e venho, ó, costurando. Aqui eu coloco o alfinete aqui, isso depois de cheio, não pode pôr vazio, não, que fica muito magrinha a orelha, né, ou então pode pôr aquela manta R2, também costurar em cima assim, que fica bom também. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, marcado ao meio aqui, ó, antes de você pôr a manta ou o enchimento acrílico. E também tem que medir pra ficarem iguais os ladinhos da orelha, ó. Aí eu venho aqui, alfineto, aí eu vou fechar aqui, ó, venho, ó, e deixo esse trechinho aqui aberto, onde eu vou encher. Aí eu, depois disso, que eu fizer isso, eu vou deixando, aí vou fazer o narizinho, tá vendo aqui, ó, o narizinho é um fuchico, igual esse aqui, tá vendo, que vai ser colocado aqui. Aí eu encho, aí depois que eu encher, que eu fazer o círculo, né, fazer o tipo um fuchico, coloco, faço uma bolinha de, da manta acrílica e coloco dentro e virei isso, ó, que nós vamos usar aqui, pra colocar aqui, ó, tá? Aí, depois disso, aí depois que eu fizer isso aqui, aí eu vou encher, fecho, ó, tudinho, ó, né, fecho, já deixo o cabelo também arrumado, ó, isso aqui, ó, eu já fiz o cabelo, né, e depois eu não sei se eu vou cortar ou vou deixar ele torcidinho assim, ó, né, pra, depois eu vou ver qual que é o melhor. Porque eu sempre fecho assim, depois eu vou te dar a dica de como que você vai fazer isso aqui, ó, não hoje, mas em outra aula, vou fazer separado pra vocês entenderem. Como é que faz um cabelo sem ter que ficar enrolando, como, eu até ensinei isso aí, enrolar quatro dedos, vinte vezes, e amarrar, igual, ah, esse aqui não precisa, esse aqui a gente faz numa peça, costura e depois tira, fica mais fácil, rende mais tempo. Aí agora eu vou colocar, vou fazer o biquinho, né, Se você não tiver um bico comprado, quiser comprar nessas lojinhas de 1,99 aqui, aqui, onde eu moro, ainda tem essas lojinhas de 1,99. Também pode, é mais, é mais prático, não precisa fazer, usar isso aqui igual eu vou usar. Então eu vou colocar, 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 cola universal, é a melhor que tem pra fazer a coisa de aviar, mas pra colar ela no tecido tem que ser a cola quente. Tanto a cola, deixa eu, vou pôr a coisa pra aquecer. Agora eu vou fazer o biquinho, tá, o biquinho, aí eu vou, hoje eu vou sobrepor, aqui ó, fazer um biquinho maior. Então eu posso fazer também, assim ó, cortar aqui assim, como quiser, você é, também eu vou ter o risco dele, do biquinho, aí você pode pôr assim, ó, aí você vem colando, né, essa cola aqui é rápida, que é a cola universal, que é a cola NVA, uma coisa que eu não gosto de ficar sem ela, porque ela é, é tudo de bom e rápida. Ó, essa é a partinha, aí você vem, ó, com a, com a, com a, uma braçadeirinha, ó, e faz uma colinha aqui assim, coloca aqui no meio, ó, bonitinho, ó, aí você vem com essa outra maiorzinha, e enfia aqui dentro, tá vendo, pra virar o biquinho, ó, que a gente, né, não é pra pegar no bico, não é? Ó, opa, aqui ó, fazer isso aqui, ó, tá vendo? Pra você pegar no bico, aí você põe ele aqui assim, ó, aí você vai colocar lá na hora da, pra fazer a montagem do rosto, né? Aqui, agora, então vamos montar aqui, ó, só deu pra, só vai usar a mesma cola universal, só pro EVA. Agora a gente vai montar a boneca. Então, sempre eu vou deixar esse acabamento onde vou colocar a lã, pra, eu vou pôr a boneca aqui, ó, e a gente vai usar a cola quente, é ela que, que ajuda a fazer esse trabalho muito bom, rapidinho a gente faz, hoje em dia, a tecnologia pra essas coisas é muito boa, facilita muito a vida da gente, eu lembro que quando eu era menina, que eu fazia as bonecas, pena que eu não guardei nada, não, não, não tinha máquina pra tirar foto, essas coisas, a gente não tinha nada disso, sabe? Essas coisas de filmar, nem guardar, né, pra poder falar assim, ah, não tinha essa ideia, esse conceito, esse ensinamento, porque também tudo é questão de ensinamento. E aí você vem aqui, prende aqui, ó, sempre procurando, ó, colocar certinho aqui, ó, nos encontros. E aí depois disso, a gente vai montar os bracinhos, sabe aquele lado que eu falei pra você, ó, que a gente vai tampar ele, pregar aqui, ó, segura um pouquinho, né, Então, tudo era feito à mão, né, costurado. Ó, você prende, segura bem, né, aí você vai montando seu bebezinho aí. Você pode fazer ele, né, o casalzinho, fazer só, né? Aí agora, a próxima etapa, é fazer, vestir a roupa nela, né? Eu olho aqui, que é frente, que é costa, Sempre uns retalhinhos, alguma coisa assim de malha de 20 centímetros, dá pra fazer o que você tá, né, a calcinha, pijama e a blusinha de dormir. Vamos passar mais um pouquinho aqui, ó. Segura. Você vem aqui, arruma direitinho, aqui, não tem que costurar nada, que o elástico ajuda a firmar. E agora nós vamos com a camisa. Aí a camisa, vou dar um ponto aqui, ó, pra franzir um pouquinho, ó. Aquele pontão, assim, só pra... Que ficou maiorzinho, né? Aí a gente vai... Fazer isso, ó. Só pra dar um... Não ficar aquela coisa magrela, feia, que pijama não é agarrado ao corpo, né? Então, a gente faz isso aqui, ó. É simples, não é complicado. Isso aqui eu tudo fiz na goleira, ó. Esses acabamentos aqui, fechei ela no overlock, né, hein? Aí eu vou vestir agora, ó. Você veste aqui, ó. Passa aqui. Faz uma coisa do lado de cá. Faz uma coisa do lado de cá. Aí aqui a gente vai colar os botõezinhos daqui a pouco. Deixa eu marcar aqui como que tá. Se aqui os encontros estão obedecendo, ó. O lado da roupa da mulher é um lado. Geralmente a gente usa o contrário do homem, né? E eu vou colocar um alfinete aqui só pra gente ter um controle. Aí o meu alfinete não tá querendo entrar. Aí, o que que eu vou fazer? Deixa eu olhar como é que tá isso aqui. Distribuir bem, né? É uma coisa de ser mal distribuída. Como é uma roupinha mais soltinha, então a gente vai distribuindo por igual. E aqui, agora eu vou dar um ponto aqui, ó. Se eu quiser, eu posso pregar os botões também. Mas aí eu vou pregar os botões com a cola quente mesmo. Vendo aí, ó. Como é que ficou lá atrás. Aí eu dou um pontinho aqui assim, ó. Aí se você quiser já colocar os botões aqui, você já coloca, ó. Já vem. Coloca aqui, ó. Aí você faz um cruzamento aqui. Agora, olha, eu preguei os botõezinhos, como eu finalizei aqui, ó. Eu já preguei os botõezinhos, ó. Tá vendo? Vai ficar charmosinho. Aí eu venho aqui, ó, no olhinho, ó, e dou uma puxadinha pra ele ficar mais assim, mimosinho, né? Pra não ficar aquela coisa retinha. Todo bebê tem aquela entradinha de olhos, tal. Aí a gente vai lá, ó, volta, vem. Tá vendo aqui? Isso aqui a gente ajeita aqui. Não pode ficar aparecendo. Aí o que nós vamos fazer agora? Vamos pregar o bico. Tá vendo aqui, ó? O biquinho. Aí vem com o narizinho, depois com os olhinhos, né? Aí a gente vai usar cola quente, porque é só cola quente que prega isso aqui, ou cola pano. Também funciona aqui. Mas o que é mais funcional mesmo é a cola quente, que anda mais rápido, né, no... Ó, você firma um pouquinho, né? Coisa que não... Aí você vem com o narizinho e cola também, ó. Tá? Aí bem próximo aqui, ó. Segura. Tá vendo? Segura. dando forma pra o rostinho do bebê, né? Não fica um mimo? Aí eu amo essas coisinhas, gente. Coisinha delicada. Aí agora, eu vou pregar esses mini-olhos. Se quiser pôr um olho maior, como esse aqui, ó, pode pôr, ó. Tá vendo esse olho aqui? Mas eu vou... Pra beber assim, eu prefiro colocar ele aqui, menorzinho. Aí você tem, ó, ter cuidado, assim, marcar mais ou menos. Você pode usar até um lápis, alguma coisa que... que te deu a noção de onde você vai pôr, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí aqui, eu marco aqui assim, ó. Ela vem com o olhinho e dá pra não se queimar, porque a cola, ela é... terrível. De que? De é doi. Quando a gente... Aí, quando aqui você vem, põe em cima o olhinho, olha só, que fofo. Que fofo. Aí vem aqui, ó. E agora é a lã que a gente vai colocar aqui, o cabelinho, né? Sente que tá firme. Aí eu vou usar o cabelinho agora, ó. Aí ele tá retinho assim, ó. Tá vendo? Eu costurei, né? Aí eu vou virar. Acho que eu vou deixar ele sem cortar. Aí eu venho aqui, vou medir aqui, porque eu vou usar o cabelo... Bebê, geralmente, tem cabelinho só em cima, assim, ó. Não é? Bebê não tem muito cabelo, né? Raro o bebê que tem muito cabelo aí na... na cabeleira. Aí você segura. Aí você vai pegando aqui, ó. Tá bom? Geralmente o cabelo de bebê é loirinho, bege, amarelo. A gente usa mais pra fazer as coisinhas de bebê. Esse tom. Bege, quando não acha, eu gosto dessa cor aqui, ó. Que é o mais loirinho, assim, pra esse tipo. Mas quando eu não acho, nas lojas de aviamento, aí a gente tem que usar o que tem, né? alternativa. Aí eu venho, ó. Seguro aqui, né? Aí o que que nós vamos fazer? Agora, você dá uma... Aí nós vamos pôr um rouge nele. Por quê? Porque eu preciso de ter um rouge pra ficar coradinho. Todo bebê, eu acho que ele é coradinho. Então, vamos lá. Vou fazer um um cilco nele aqui, assim, ó. Só pra dar um charminho. Tá vendo aqui, ó? Um charme ao redor da... das bochechas do bebê. Geralmente, o bebê, ele é bem rosadinho. Né? Se você quiser fazer uma sobrancelinha, você pode. Eu não vou fazer, não, porque eu gosto dele assim mesmo. Porque a sobrancelha de bebê, geralmente, é mais leve, pequenininha. Né? Então, aí aqui atrás, ó, como é que ficou, ó. Aqui atrás, aqui, se quiser colocar, encher de lã, aqui, assim, ó, pode colocar também, ó. Mas eu não vou pôr, não. Porque a medida aqui, o que eu aprendi foi fazer ela sem precisar de colocar atrás. Porque o cabelo de bebê é pouquinho mesmo. mas é na frente. Aí. Né? Vendo aqui? Ó os dois aí, o parzinho, ó. Né? Se vocês gostaram da aula, dê um joinha pra mim, se inscreva no meu canal, compartilhe também. E qualquer coisa, se vocês precisarem, ou alguma coisa assim, eu tenho mais informações sobre o bebê lá no meu blog. Ok? Ok?